Desde a tarde de ontem ocorre na Rua Coberta do Campus 2 a primeira feira de intercâmbio da FEVALI. A feira termina hoje às 10 horas da noite. Ainda dá tempo de conferir as atrações. A primeira feira de intercâmbio FEVALI reúne 13 expositores que apresentam opções de experiências internacionais para estudantes de comunidade. A atividade faz parte do processo de internacionalização da FEVALI. A FEVALI tem como princípio, um dos princípios básicos, a internacionalização da educação aqui na instituição. E a feira tem um objetivo macro de criar uma cultura do intercâmbio na região do Vale do Sinos, principalmente no Vomburgo. Então, para a gente é muito importante oferecer várias modalidades de intercâmbio para o nosso aluno, mas também trazer agências que tenham outros tipos de intercâmbio, outras opções que a gente não oferece. Então, na verdade é isso, oferecer várias opções, várias modalidades de intercâmbio para o nosso aluno e para a comunidade acadêmica de Novo Hamburgo e região. E foi essa aproximação com o público da FEVALI que fez com que esta agência de intercâmbio de Porto Alegre participasse da feira. Essa é uma maneira extremamente positiva e dinâmica de buscar o nosso público. Contato direto com a universidade e apoio da universidade pela confiabilidade do nosso trabalho. Então, acredito estar aqui merecidamente pela confiabilidade do nosso trabalho. A estudante do Centro de Idiomas da FEVALI, Daniela, conferiu as opções apresentadas e já fez sua escolha. Vim buscar mais conhecimento a respeito dos programas que as feiras oferecem. E destes programas que tu conheceu aqui, qual te interessou mais? O de AuPair. Por quê? Pelas oportunidades que tu tem, por ser mais barato, por tu poder conhecer os lugares lá e tal. Adriano também visitou todos os estandes. Da feira ele tirou uma certeza. Precisa se preparar mais para ir com segurança para o intercâmbio no exterior. O que eu estava procurando mesmo era um para estudar e trabalhar lá. Só que daí tem que fazer, que nem o meu curso em inglês está recém no começo, tem que fazer um mais específico para poder estudar lá. O que todos concordaram na feira é que seja viagem de turismo ou intercâmbio, uma coisa é certa. Viajar é uma das melhores formas de buscar conhecimento. Viajando que começa a abrir os horizontes, o pessoal tendo conhecimento da viagem, começa a abrir os horizontes e o crescimento vai surgindo. Se você ficou interessado, então não perca tempo. A feira segue até as 10 horas da noite de hoje aqui no Campus 2.